Estamos de volta com o JR23, finalzão de ano, muita gente agora já participando das festas de confraternização, mas é importante também ficar atento principalmente aos calendários, né, as orientações. Pra isso a gente tá aqui também pra te ajudar nas informações que, é claro, instruem, orientam durante todos os dias aí pra você que nos acompanha. Como, por exemplo, o calendário das creches, né, as creches com certeza tem aí também o calendário sendo já definido, aliás, a Secretaria Municipal de Educação faz o alerta com relação a essa orientação dos pais. Então atenção, papai, mamãe, você que está nos ouvindo e assistindo, na verdade, aqui no JR23, a Secretaria de Educação abriu as inscrições para as vagas em 85 creches municipais. Pais ou responsáveis deverão se atentar ao prazo, que vai até o dia 15 de dezembro, pra concorrer a uma vaga pra uma criança. É necessário comparecer munidos de documentos, com cópias dos documentos e enviá-los também pelo WhatsApp. As crianças já estão inscritas, aquelas que já fazem parte da rede, continuam concorrendo às vagas e as inscrições seguem abertas o ano todo. Pra esclarecimento de dúvidas, inclusive, é possível entrar em contato pelo WhatsApp 3711-9211. Mas tem a arte aqui também do JR23 pra ficar mais fácil, né, pra você que tá acompanhando aqui o JR23. Então, as inscrições começaram ontem, vão até o dia 15 de dezembro, pela central de vagas, são 85 creches. O atendimento é das 8 da manhã às 17h30. O WhatsApp é esse aí que você tá vendo na tela, 3711-9211. Só que esse número é apenas pra WhatsApp, não adianta ligar, então é troca de mensagens, né? Mensagens em texto, 3711-9211. Tem aí, pode virar a página também, agora do JR23. Crianças que são atendidas de 4 meses a 5 anos e 11 meses. Quais são as etapas atendidas? Educação infantil, fase 1 e fase 2. Os documentos necessários são certidão de nascimento da criança, carteirinha de vacinação tem que estar atualizada, comprovante de residência, RG e CPF dos pais ou responsáveis, comprovante de renda, todos da família, e o comprovante de aluguel, caso tenha aí residência alugada. Então, fique atento você, papai e mamãe, que tá sempre acompanhando aqui também o JR23, as orientações em relação ao período do calendário de creches. Ainda continuo falando de educação, agora já pros jovens, né? Um pouquinho mais crescidos, aqueles que já estão nas faculdades e que dependem do FIES pra custear os seus estudos. Muitos acabam entrando em dívidas e tem agora uma opção de renegociação.